Os maiores partidos alemães querem acelerar as deportações de imigrantes sem estatuto de refugiados e que procuram asilo na Alemanha. O jornal Weltam-Sontag escreve que o partido da chanceler Angela Merkel, a CDU, e o irmão Bávaro, o CSU, consideram Marrocos e Argélia como países seguros. Logo, os respectivos imigrantes devem ser deportados de imediato. O diretor da Organização Internacional das Migrações receia que este caso acabe por atingir também os refugiados de direito. Não queremos agora que o que se passou em Paris e o que se passou em Colónia comece a relacionar de repente os refugiados a fugir do terrorismo com algum tipo de ameaça à segurança. O eventual apertar do controle sobre imigrantes e refugiados na Alemanha acontece na ressaca dos ataques sexuais de Colónia na passagem de ano. Este domingo, o bairro magrebino de Düsseldorf foi alvo de uma rusga pelas autoridades alemãs. Quase 300 pessoas foram interrogadas. Cerca de 40 oriundas do norte de África foram detidas. Destas, 38 estavam ilegais na Alemanha.